Música Nossa, aonde eu estou? Que árvores lindas! O cavalo! Será que ele é selvagem? Mas está linda! Aonde eu estou? Será que estou no conto de fadas? Ou em alguma historinha? Ah! A nossa disciplina de hoje é linguagem oral e escrita. E o nosso conteúdo, interpretação textual. Então, vamos aprender? Então, crianças, vamos começar o nosso conto com a história Os Três Porquinhos. Mas, crianças, prestem bastante atenção. Porque no final da história, nós iremos fazer a nossa interpretação textual. Quem são os personagens? Quantos são? Onde se passa a história? O que a mamãe falou para eles? E como cada um fez a sua casinha? Iremos iniciar a nossa história com a história Os Três Porquinhos. Em uma linda floresta, assim como essa, existia uma família de porquinhos. Um belo dia, três porquinhos decidiram sair para a floresta para construir as suas casas. Só que, antes deles saírem, a sua mamãe disse, Filhinhos, cuidado, existem muitos perigos na floresta. E um deles é o lobo. Ele é muito faminto e feroz. E um dos porquinhos disseram, mamãe, não se preocupe, nós sabemos nos defender. Então, assim partiram os três porquinhos. O primeiro porquinho é o Cícero. Ele é um porquinho do mioco e queria logo terminar a sua casinha para dormir. Então, crianças, ele construiu a sua casa de palha encontrada na floresta. E o segundo porquinho é o Heitor. Ele é um porquinho que ama música. Ele é tocador e gosta de tocar as suas belas músicas na floresta. Então, ele disse, vou construir a minha casa de madeira, porque assim termino logo e vou cantar no meio da floresta. O terceiro porquinho é o prático. E muito inteligente, ele construiu a sua casinha de tijolos e cimento para ficar forte contra o lobo, porque ele lembrou o que a sua mamãe tinha dito, que tinha que se proteger do lobo, porque ele era feroz e podia comê-los. E, no belo dia, eles ouviram um zum, zum, zum na floresta que o lobo ia atacar o lugar onde eles estavam. Nossa, o que vai acontecer com os porquinhos? Então, lá vem o terrível lobo. Ele foi sentir um cheirinho. Hum, por aqui existem alguns porquinhos. E foi para a primeira casinha, que é a casinha de palha. Ele bateu na porta e ninguém apareceu. Ele bateu novamente e ninguém apareceu. Então, ele falou, abram a porta, senão vou assoprar e a casinha derrubar. Assim ele fez, encheu o seu pulmão de ar e fez de novo. E a casinha de palha veio ao chão e o porquinho saiu correndo para a casa do seu irmão. Então, o lobo seguiu e foi novamente bater na casa do outro porquinho. Abram a porta! Abram a porta, senão eu vou soprar e a sua casa vou derrubar. Então, ele encheu o pulmão, soprou, veio a casinha dos porquinhos, caiu. E os dois correram para a casa do seu irmão prático. Chegando lá, o irmão falou, O que houve? O que houve, porquinhos? E eles disseram, É o lobo! É o lobo! Eles querem, eles querem nos comer. Então, o prático disse, Não se preocupe, porque aqui o lobo não vai entrar. Então, o lobo seguiu os porquinhos e bateu na casa com muita força. Abram a porta, senão vou soprar e a sua casa vou derrubar. E eles não abriram. Então, o lobo encheu o seu peito e... E nada aconteceu. Ele encheu novamente. E nada aconteceu. Então, os porquinhos começaram a rir do lobo mal, porque ele não entrou na sua casinha. Mas o lobo não desistiu. Ele subiu na chaminé da casa do porquinho e entrou. Só que os porquinhos crianças observaram para onde o lobo tinha ido. Encheram um caldeirão bem grande com água quente e quando o lobo entrou, queimou o lobo todo. E os três porquinhos viveram felizes Para sempre Gostaram, crianças, da historinha? Agora, crianças, vamos fazer a nossa interpretação textual Todos aí prestaram atenção? O primeiro porquinho, quem lembra o nome dele? Hein, Wagner? Como era o nome do porquinho, do primeiro? Era o Cícero O Cícero, ele era o quê? Dorminhoco Qual foi a casinha que ele fez? Ele fez a casinha de palha E o segundo porquinho, como era o nome dele? Ana Sofia? Era o Heitor O Heitor, ele era músico E tinha um lugar que ele adorava cantar Era na floresta E a sua casinha ele construiu com madeira Retirada da floresta E o terceiro porquinho, que era muito inteligente Era o Prático Que construiu sua casa com tijolos e cimentos E também tinha um outro personagem da história Que eram quatro Era o primeiro porquinho, que era o Cícero O segundo porquinho era o Heitor O terceiro o Prático E tinha também o Lobo Mauro Então, crianças, eram quatro personagens da história Vocês lembram o que foi que a mamãe dele Falou para cada um deles? Que tivesse muito cuidado Quando a mamãe também disser que você tem que ter cuidado com algo Obedeça Porque a mamãe está querendo o melhor para você Combinado assim? Então, nós vamos fazer uma linda máscara em casa Junto com o papai ou a mamãe Você vai fazer essas duas lindas máscaras Uma do Lobo e a outra do Porquinho E você, junto com a sua família Vai recontar a história que a Tia Sandra contou A história Os Três Porquinhos Combinado? Agora, crianças Para a nossa história ficar alegre Vamos cantar uma linda música Da história dos Três Porquinhos Era uma vez Três Porquinhos Prático, mais velho e trabalhador Seu irmão Heitor Era músico E Cícero, caçula, um roncador Cada um fez a sua casa Cícero, cícero, só palhas Entrelaçou Heitor, madeiras e marteladas Prático, tijolos e cimento usou Cuidado, Porquinhos O Lobo vai chegar E todas as casas Vai soprar Ful, 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 ful A casa de palha foi pelos ares A casa de madeira também voou Só restou a casinha de tijolos Que todos os porquinhos abrigou Grande festa Na floresta O lobo despencou No caldeirão Queimou o seu rabo Fugiu depressa Não volta nunca, não Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lá, 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 lá Gostaram, crianças, dessa música? Espero vocês no próximo vídeo Tchau!